Depois da divulgação dos áudios e vídeos, na verdade, da delação do doleiro Lúcio Funar, aliás, criou um desconforto danado. Nós temos aí Lúcio Funar espalhando coisa para todo lado com o seu ventilador, detonando especialmente aí o PMDB, Romero Jucaja, Adel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves e até o presidente Temer. Esses vídeos foram, inclusive, Elivaldo, divulgados na página da Câmara dos Deputados. Isso gerou um desconforto muito grande porque a defesa do presidente Temer foi para cima do deputado Rodrigo Maia, dizendo que ele havia permitido a divulgação desse vídeo, comprometendo ainda mais a situação do presidente Temer. E o deputado Rodrigo Maia disse que, da mesma forma em que a defesa foi informada, não havia pedido de sigilo sobre a divulgação desses vídeos e a Câmara colocou à disposição no site para que todos possam ter acesso a essas mais de 3, 4 horas aí, não sei quantas horas de depoimento de Lúcio Funar. Então, vamos à Brasília porque a situação lá vai ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, Adélio Rocha, realmente a situação do presidente Temer pode ou não ficar complicada diante dessa divulgação dos vídeos do doleiro Lúcio Funar, que é uma coisa que há muito tempo a gente vem falando, né? Se Lúcio Funar fala, compromete o Geddel, compromete o Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha também e principalmente. Bom dia, Adélio. Nádio Rodrigues, bom dia. Elivaldo Barbosa e bom dia a todos no Piauí. Michel Temer ficou o sábado e o domingo recolhido no Palácio Jaburu e certamente ele não teve boas noites de sono nesse final de semana. O presidente ficou muito irritado com a divulgação desse vídeo em que ele é acusado de fazer parte de um esquema de distribuição de propina. Nessa gravação do doleiro Lúcio Funar, também tem acusações contra várias figuras políticas, incluindo o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que é acusado de comprar votos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O conteúdo dessa gravação já era conhecido, mas por relatos escritos. Agora, com essas imagens, certamente isso ganha um peso maior e vai gerar um maior desgaste da figura do presidente da República. E os parlamentares, como os parlamentares aí são receosos da opinião dos eleitores, então existe um medo do presidente Michel Temer de que isso possa repercutir nessa votação na Comissão de Constituição e Justiça, isso no primeiro momento e depois no plenário da Câmara. Os governistas tentam minimizar o episódio, dizendo que isso não é nada mais do que já se conhecia e que os delatores não são confiáveis, aquela conversa de sempre, mas o fato é que isso pode ter um peso, sim, Nádia, isso pode interferir muito, até porque reforça aquelas acusações que já tinham sido ditas na delação da JBS. E agora, pelo menos uma mudança já após essa questão do vídeo, é que a estratégia do governo é não usar mais o tempo que tem direito na Comissão de Constituição e Justiça para fazer a defesa do presidente Michel Temer, isso para antecipar a votação na comissão para fazer com que o presidente não sangre por muito tempo. Então a votação que estava prevista para acontecer na próxima quinta-feira deve ser antecipada para quarta. Nádia, aliás, antes de voltar para você, eu também queria registrar que hoje pela manhã, aqui na Câmara dos Deputados, foi feita uma operação da Polícia Federal. A gente tem poucas informações ainda sobre esse assunto, mas é certo que parece que essa operação tinha como alvo o deputado Lúcio Vieira Lima, que é irmão do deputado Geddel Vieira Lima. Geddel, que é aquele deputado, aquele ex-ministro, aquele do apartamento com malas e caixas com 51 milhões de reais. Então essas operações aí, essa operação parece que tinha como alvo o gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima. Nádia? Certo, Délio, já trazendo para a gente uma informação muito importante, daqui a pouco a gente sabe os detalhes dessa operação aí da Polícia Federal. Agora, Alivaldo, Délio, essa semana tem outra votação importante no Congresso Nacional, no Senado, que amanhã vai discutir a situação do senador Aécio Neves, do PSDB. Os senadores vão decidir se derrubam ou não a decisão da primeira turma do Supremo, que determinou o afastamento do parlamentar do mandato e também o recolhimento noturno. Agora, Alivaldo, e aí é que eu acho engraçado, como é que pode estarem discutindo se será uma votação aberta ou fechada? É, aí saiu do foco, né? Saiu do foco, não é, Délio Rocha? Isso mesmo, Nádia. E na semana passada a gente até falava dessa possibilidade que um grupo de senadores com apoio, com aval do Palácio do Planalto, estava se movimentando para garantir que essa votação fosse secreta. Mas aí, de sexta para sábado, teve uma decisão do juiz Márcio Luiz Freitas, da Justiça Federal de Brasília, obrigando os senadores a fazer uma votação aberta. Só que o assunto não encerrou aí, porque os senadores, principalmente aqueles ligados ao PSDB e ao PMDB, dizem que essa decisão não cabe a um juiz de primeira instância, mas sim aos próprios senadores. Então, cabe a esses parlamentares decidir se a votação vai ser aberta ou não. Agora, se isso vai ser mantido, a gente não sabe. O certo mesmo, Nádia, é que os senadores estão muito receosos de uma repercussão negativa sobre esse caso Aécio Neves. Então, aqueles que querem livrar o senador Tucano, eles não querem deixar a marca, não querem deixar lá a sua assinatura. Como deu para ver, essa semana vai ser muito movimentada em Brasília e a gente tem outros destaques na agenda do Congresso Nacional. Hoje, às nove horas, tem sessão solene na Câmara para comemorar o centenário do ex-deputado Flávio Portela Massílio, único piauiense de nascimento a ocupar a presidência da Câmara, embora representando o Ceará. Amanhã, às nove horas, uma sessão extraordinária discute o projeto de lei complementar 7607, que inclui diversos municípios na área de atuação da Sudene. E às dez horas, a Comissão de Educação da Câmara debate os trabalhos de implantação da reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular. Na quarta-feira, às nove horas, a CPMI da JBS vai ouvir o ex-presidente do Cade, Vinícius Marques de Carvalho, e o executivo da JBS, Francisco Assis e Silva. Na quinta-feira, às nove e trinta, a Comissão de Meio Ambiente debate os dois anos da tragédia de Mariana, a situação das vítimas e a recuperação ambiental. Nadia, eu queria encerrar aqui lembrando que essa semana tem uma novidade aí na Câmara dos Deputados. Por decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, essa semana só vão ser analisadas propostas de autoria dos próprios parlamentares. Isso quer dizer que medidas provisórias não vão ser analisadas e o presidente da Casa disse que vai devolver para o executivo todas aquelas medidas provisórias que não têm um caráter de urgência e relevância, como determina a Constituição Federal. Isso mostra para a gente, Nadia, que a relação entre Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer já teve dias melhores. É isso aí, Délio Rocha, ao vivo de Brasília. Daqui a pouco, Délio volta no Jornal do Piauí. É justamente isso, Elivaldo. A crise era entre o Senado e o Supremo, Nadia? Essa já foi superada depois do voto da ministra Carmen Lúcia. Agora é a crise entre Rodrigo Maia e Michel Temer, que eu falava agora há pouco, desse desgaste ocorrido, e aí vai atingir diretamente os dois, porque a defesa do presidente representa o presidente Temer. E aí foi em cima o advogado do presidente Temer, do deputado Rodrigo Maia, que ontem disse, Elivaldo, que agora vai apenas cumprir o papel institucional dele, que é colocar a denúncia em votação no plenário. É, e se ele der um... trabalhar um pouquinho mais, complica a situação do presidente Michel Temer. Complica. Eu não tenho a menor dúvida disso. Basta ele trabalhar mais ou deixar de trabalhar. Pois é, então, cruzar os braços. Cruzar os braços. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nadia, isso aqui é cortar na carne. O prefeito de Uruçuí, doutor Wagner Coelho, do PROS, decidiu, para que o município enfrente a crise e cumpra a lei de responsabilidade fiscal, cortar o próprio salário em 20%, junto com ele, de todo o primeiro escalão e dos principais cargos em comissão lá do município de Uruçuí, que anda com as finanças aí abaladas em virtude das crises e principalmente da redução dos repassos do FPM. E é porque Uruçuí é o município que tem até uma certa independência em relação ao FPM pela punjança da sua economia tocada com o agronegócio e uma boa arrecadação do ICMS. Mas o prefeito decidiu tomar essa medida aí por tempo determinado até que a situação melhore. Tá certo, podia ser seguido, né? É, bom exemplo, né? Doutor Wagner, chegou lá, não, corta o meu logo, começa pelo meu. O secretário, olha, dá um tempinho aí, 20% a menos. Quem fez isso também foi o José Cavalcante, né? Quando era prefeito de Corrente. Quando foi prefeito de Corrente, exatamente. Obrigada, Alivaldo.